A gente tem falado com a Basília, com a Débora, os repórteres, de como é que pode todo esse caos ter ficado em cima do Rio Grande do Sul. Mas não ficou exatamente só em cima do Rio Grande do Sul, pegou um pouquinho dos nossos países vizinhos. Essa chuvarada que atingiu o RS também provocou enchentes no nordeste da Argentina. Vejam aí as imagens. As províncias de Corrientes e Entre Rios foram as mais afetadas. As centenas de famílias que vivem próximo às margens do Rio Uruguai tiveram que deixar a região também. Vejam aí a semelhança com as nossas imagens aqui do Brasil. No município de Concórdia, cerca de 500 pessoas foram deslocadas de casa. E pouco mais de 200 delas estão em abrigos, as outras em casas particulares. Olha aí, você só enxerga o telhado. O frio também atingiu a região e hoje a temperatura mínima é de 2 graus. A previsão é que volte a chover por lá na metade da semana que vem. Então, os argentinos, os nossos vizinhos, também parte do Uruguai, sofrendo, né? E também um pouquinho do Paraguai sofrendo com esse momento.